Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui com o nosso game play de Neo Super Mario, ou melhor, Neo Toadette Bros U Deluxe Pra onde é que nós temos que ir agora? Temos que voltar né? Sei Isso aqui seria o corte de caminho Pera aí, depois que subir, ah nós vamos pegar essas nuvens e atravessar esse arco-íris Olha o corte, nossa Cara, os cortes de caminho que nós temos aqui, eles são o que a gente sonhou na época do Mario World né? Muita gente falava que tinha uns cortes de caminhos gigantes no Mario World, não tinha nada Bem, a próxima fase que nós temos que passar, são essas duas em cima e embaixo né? Esse caminho do meio seria só pra pegar o Yoshi E aqui tem uma estrela Falta um peixe Muito bem Dava pra passar esse minigame sem estrela né? Mas ela tava aí só pra enfeitar Outra estrela Muito bem Vamos terminar esse outro minigame aqui Ah, o jogo não vai deixar Ah Bem, aquele último ali vai tentar passar? Não? Vou embora Beleza Agora vamos para o Mario de Menta 3 Chips 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 Saltitantes 99 vidas há muito tempo Ah, legal Essa entrada aqui era só pra você subir Apesar de ser uma Cara, eu não me lembrava desses detalhes aqui É, não é só Uma sequência de estrelas pra pegar nessa fase Ah, essa sequência de estrelas foi ativada por eu ter entrado na fase com estrela Isso vai facilitar bastante Não Não Tinha uma outra estrela ali Mas eu não consegui pegar porque Eu errei O bloco Ah, o Yoshi vai facilitar bastante aqui Se a gente não perder ele Só que esses peixes pulando do nada A gente vai dificultar um pouco Ah Bem, o Yoshi já era Aí provavelmente seria o ponto de recuperação de estrela, né? Olha, depois do checkpoint tem outro Yoshi, então É só não perder a Peach também Oi, oi Nossa, que sorte Será que tem algum item se pegar isso aqui? Ah, agora que a minha ficha caiu Por que eu não tô controlando direito? Eu tô jogando pelo analógico? Eu tenho que jogar pelo digital Tá, não tem como descer Toma cuidado que os peixes sobem pela água A água não só levanta você Ih, tomei dano Beleza Ela levanta os peixes também Faz sentido, né? Ih, desce, desce, desce Não! Agora já foi Ah, teve um peixe que caiu antes da hora Caramba, quase que eu bati daquele peixe Ah, isso aí é só pra ganhar um power up Não precisamos Oh Estamos com duas moedas Essa fase aqui Acho que não tem nenhum lugar que a gente entre, hein? Será que só ali? Ah, deve ser só ali Muito bem Na jogada de preparação Eu morri umas três vezes nessa fase E não consegui entrar aí com o Yoshi Agora eu consegui Muito bem Vamos embora Oi Beleza O que aconteceria se eu deixasse o Yoshi do outro lado do mastro E passasse sem ele Vamos tentar testar isso depois Eu sei que passar a fase com o Yoshi dá bônus de ponto, mas Quando foi que eu joguei Mario e Neo Mario Bros. preocupado com pontos? Na verdade eu nunca joguei nenhum Mario preocupado com pontos Dá pra enfrentar esse bicho aqui? Não, né? Ele tá aí só como isolamento Ah, tá Veja esse Yoshi aí Ele mais atrapalha Estatuário? Dos ouriços? Eu li errado? Ah, que tá em português de Portugal, né? Tem algumas palavras que realmente não são pra gente Flor de fogo? Não Só matou um Que pena Muito bem Ah, vamos precisar disso aqui a fase inteira Acho que a última moeda A última moeda não necessita de Não necessita disso aqui Só segura pra cima E aí você já Já vem pegar a segunda moeda A terceira moeda não necessita de Tá pequenininho, mas Dá uma leve facilitada no processo Ainda bem que você não perde o efeito do power up Ai, caramba Jurei que ia morrer agora Tá O segredo é aqui Eu tenho que bater no No culpa-trupa Não Olha a marcação Pelo menos ele vai matar alguns Bem, agora eu vou ter que passar do jeito mais difícil Não Tá bom Vamos passar do jeito normal Eu já peguei o O checkpoint Já, já Aquele casco iria tirar todos os inimigos do caminho Mas essa última estrela pode ser pega com o personagem tamanho normal Dá pra matar eles? Eu ficaria impressionado se desse Bem, pelo menos agora eu não tenho que Ficar esperando momentos específicos Olha Bonito Corre, 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 corre Ai, não deu Cara, eu nunca me lembro Eu nunca me lembro que a Toadette não precisa apertar B pra nadar O B é só pra ela dar um turbo É Inclusive vai ter uma fase aqui que seria horrível passar com o Mario Mas com a Toadette é bem mais tranquilo Não é à toa que a Toadette é o level Easy do jogo Caramba, o que que tem nesse buraco aqui que tem uma moeda? Eu realmente fiquei em dúvida agora Eles morrem com fogo? Rapaz, vocês são imunes a fogo também É muito poder Parece que a Toadette A Toadette quando é levada pra cima com a água Ela Ai, não dá pra pegar Ah, eu vou perder esse miniguinho Só vou fazer esse detalhe Vai, 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 vai Eu sabia que eu ia ganhar um power up Então não tem problema sacrificar Tomar um dano aqui de graça Isso se chama Estratégia Estrategia Bem, já estamos com as três moedas Então agora Agora é só dar um pulo Desumilde aqui E passar a fase Muito bem Rapaz, a tela de longe desse jogo Vamos para o mar de menta 5 Covil do Dragoreia Você vê que as flutuadas da Da Pichette mudam Esse é o nome dela mesmo? Realmente o nome é Pichette? Eu não lembro o que eu vi Todo mundo chamando ela assim A Toadette Pitch Ah, a fase maldita Que tem essas minhoconas gigantes A minhocona gigante Quer pegar a princesa Não há sentido Em que isso soe bem Ainda bem que o bicho Não tem um deslocamento perfeito Você pode dar uma desviada Até o bicho fazer a volta Dá para você escapar Nossa, tem muito conjunto De moeda aqui Não estou me lembrando muito bem Onde é que vão estar as moedas Que a gente pode pegar Ah, aqui está a segunda Nossa, cara Só direcionar e dar acelerada Facilita muito a vida Muito bem Você vê que a Toadette Nada muito melhor que o Mario Caramba Como é que passa por aqui Sem tomar dano Ah, tem que esperar eles abrirem Eu acho que Acho que deixei a moeda Deixei a terceira moeda para trás Não lembro onde ela estava Ela estava em algum cano, né Ih, rapaz Muito bem Nem lembro onde é A terceira moeda Tem que entrar na fase de novo Acho que ganhou algum cano, né Ah É, peraí Deixa eu pausar a gravação Dá um segundo Beleza Beleza Era um cano vermelho Rapaz Eu não devia ter pausado esse vídeo, cara Eu simplesmente saí nadando em linha reta E... Oh, caramba Não Olha eu passando os tipos dos botões Hum... Era esse aqui, né Eu estou controlando pelo analógico Ah, agora sim O cara O bicho simplesmente desapareceu, cara Era esse cano aqui para pegar a última moeda O... O bicho Ele só te alcança Porque você fica parando para pegar item, né Nossa Foi muito fácil Deixa eu voltar lá para fora Tem que passar a fase aqui Então, vamos embora Muito bem Rapaz Se você sai nadando direto com ela O bicho nem sonha em te alcançar Ah, essa casa é de todo E deixa aí para quando a gente precisar farmar item E... Vamos usar logo Essa estrela aqui Que eu não quero nem que as estrelas Fiquem ocupando Ocupando a minha lista Castelo Torpedo do Larry Por falar em Torpedo Ah, que fogo gostoso, rapaz Vou dar uma esquentadinha Depois desse período de frio Que a gente passou Andar dentro de uma De um jato de fogo Até que é Uma sensação bem agradável Não Oi, caramba Bem, a maneira certa é pulando, né Pronto Tem a gente nem usar a habilidade da Da Pichet Para não dizer que a gente apelou Como se eu não fosse usar Toda vez que eu precisasse, né É que essa aí estava tranquila Ah, os Torpedos Ted Cara, os Torpedos Ted Ficaram marcados para mim Porque foi a... Não é a última fase do Mario World Mas como eu jogava lá Na década de 90 Sem internet Sem nada Eu tive que descobrir As 96 saídas do Mario World Na marra E a fase do Torpedo Ted Foi a última que eu achei E como é a única fase Que tem Torpedo Ted, né, cara Ficou marcado para mim E eles me davam um pouco de medo Hoje eu acho eles engraçados Esse sorrisão exagerado deles aí Beleza Aqui eu amo Eu quero power up da Pichet genérica É Difícil, hein Só quando vier aqueles minigames de... Aqueles minigames de... De pegar as moedinhas Aí eu consigo Ai Deu para escapar Que sorte Muito bem Dá para entrar aqui? Não? Só que está com cara De ser cano de saída, né Ih, rapaz Aqui vai ter moedinha para pegar Não 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 Consegui Uh Uh Muito bem Tá, vou ficar tentando pegar Tentando pegar a moeda Ah Olha Só não consegui passar entre eles Ficar tentando pegar a moeda Eu vou me ferrar Eu me ferrei mesmo Peraí Cadê a terceira moeda? Ah Ela vai estar na próxima etapa Tá Ela vai estar na etapa Que a gente vai ter que se pendurar Na grade de novo Agora eu lembrei Ah Eles não vão dar a power up É porque na verdade Esses power ups já estavam aqui, né Beleza A última moeda estava escondida Na parede invisible Rapaz Desde o primeiro Neo Mario Bros O jogo O jogo Espanca a gente Com a parede invisível, né Cara Uma flor de fogo Não lembro se isso aqui Vai ser bom pro chefão Caramba A flor de fogo Nem balança O dry bonus De tamanho gigante Ou esse é o dry bonus normal Muito bem Espero que o próximo Neo Mario Bros Tenha Tem essas intros Dos chefões E sim Eu espero muito Que tenha Um novo Neo Mario Bros Esse negócio de você mesmo Faça sua fase É a Nintendo Jogando na nossa cara A preguiça que ela estava Hum Esse item aqui Eu acho que não vai ajudar muito Com outro chefão não Esse chefe não Ai Ai Ele sobe junto com a água Palhaçada Caramba Essa foi muito rápida E totalmente acidental Não vou negar Não Não Tranquilo Tranquilo Agora vamos ver A toalete original Batendo no barquinho Do lado de fora Ela pulou num barco voador Até ele Cair Explodir Mano Nossa O barulho dá a entender Que foi uma ogiva nuclear Que explodiu Você reuniu todas as moedas Estrelas do mar de menta Vamos embora Lembra que Ah Pode salvar Aqui pode salvar Tem backup Lembra que Opa Não é isso aqui não E Quando nós terminamos O mundo de gelo Nós pegamos Essa descida E eu falei Que aqui embaixo Teria um tronco Com uma fase obrigatória Pois é Agora estamos chegando Nesse tronco Pelo lado de baixo E Vamos fazer o Vamos fazer a fase obrigatória Quem vai passar por aqui Agora não é nem um Vai ser o barco Do próprio Bowser Cara Isso sempre me lembra O Final Fantasy IV Final Fantasy IV A gente chega Na frente de um reino Lá e Passa um monte de barquinhos Voando e explodindo O reino inteiro Cara Me lembra o barco de moedas Essa fase aqui Porque É praticamente o cenário Do barco do Mario 3 Só que de dia O cenário O barco de moedas Ele tinha essa característica Que ia ser de dia E não numa noite tempestuosa Ou numa tempestade normal Só que Aquela tempestade Que faz ficar a noite Durante o dia Ah Essa Jogabilidade da parede Sempre me Me faz cair Cair de cara em algum inimigo Tem que ser rápido aqui Vai, vai, vai Vamos tentar recuperar Pulei pro lado errado Nessa fase Eu acho que não tem Checkpoint Nem lembro Olha Na jogada de preparação Isso não aconteceu Ó A música do mapa mudou E aí Eu devia ter guardado Uma estrela O que vai ser difícil Sem estrela Não Ele não Ele não distancia Muito de você Se você parar Pra pegar algum item Não tem Cara Esses espetos gigantes Vão ficar entrando Na nossa frente Isso aqui vai ser A pior fase do jogo Pra pegar ele Nossa O casco O casco pega nele Eu nem lembro Não Agora eu não queria subir aqui não Vem aqui Vou ter que te pegar na raça Literalmente Não Por que que eu apertei pra baixo Eu não acredito Cara Eu esbarrei no digital Aqui pra baixo Talvez eu tava com medo De pisar No ponto do cenário Como vocês puderam ver Se você parar Pra pegar power ups No caminho Ele Ele lenteia Ele não fica correndo Batido igual maluco Na sua frente Eu esqueço Que quando você Apoia na parede Nesse jogo Você só pula Pro lado oposto Ainda bem Que ele não vai sumir Ele só ri de você Por você perder É, não tem jeito Nem adianta correr Vai de boa Que esse espeto Não vai sair daí Você pode pular Por cima dele Mas O pouso Acaba sendo Prejudicial Não Eu acho que Esse copa-tropa Pode ser útil Vambora A gente pega ele Aqui A gente pega ele Porque ele entala Entre os outros bichos E acaba sendo atrasado Muito bem Rapaz Eu vou acabar acumulando Esses P's E não vou usar nenhum Eu vou acumular Vamos acabar acumulando Isso aí sem usar Vamos usar o P O P que é o que dá voo infinito A aeronave armada Olha Olha Eu estou terminando Com vida negativa Aqui Ué 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 Ele só plana Eu nunca testei Isso aqui Ué Apenas plana Com uns pezinhos Aparecendo na tela Olha Olha Nossa Ela gruda na parede Grudar Ih Morri Escapei Se não fosse gravado Meu amigo Nem eu acreditaria Eu ia falar Para mim mesmo E mandar o outro Eu calar a boca E parar de mentir Olha isso Não estava conseguindo segurar Dá um power up decente Muito obrigado Cara Eu não sabia Como que era o efeito Do P Nesse jogo Eu juro que não sabia Ela agarra na parede Acho que pode subir Mas Acabei perdendo rapidinho Está faltando Uma moeda Agora eu quero Que alguém me responda Como é que esse barco Consegue voar Com toneladas Milhões de litros De água Dentro dele Rapaz Olha esse torpedo Ted aqui Ele passa por você Depois ele se redireciona E vai Onde você estiver Bem Isso aí já é o jogo Dando aquela dica Talvez A gente vai ter que A gente vai ter que Usar esses torpedoes Ted em algum momento Esses peixes aqui São diferentes Mas Ah Se ele demorar demais Para Para bater em alguma coisa Ou te alcançar Ele explode Sozinho Ah Mais milhões De litros De água O Bobser Junior Como eu chamava Quando era criança Bobser Junior Está na cara O que tem que fazer Aqui Atinge ele logo Vai Pronto Quando ele é atingido O torpedo Ted Que não tem nada a ver Com a situação Acaba explodindo também Ah Ele invoca Torpedos Ted Eles batem Um no outro Mas eu acho que Isso acontecia No Mario 3 Do Nintendinho Já né Os bullet bills Os bullet bills Esbarravam um no outro E desviava o caminho Não Tenho certeza Se ele já fazia isso Lá Não Olha Ah Um explodiu O outro Sacanagem Isso Agora eles vêm de cima e de baixo Olha Se você Se você não apertar Para lado nenhum A tua Odete Começa a nadar sozinha Bem devagarinho Mas ela começa a nadar Olha lá Ela começa a ir para frente Sozinha Isso Na cabeça Olha lá Ela começa Ela está indo para esquerda Sozinha Agora que essa água Toda caiu do cenário Era para esse barco E até Estratosfera Ih rapaz Ué Nem o Bowser Jr. Esperava A toadete pulou Mas ela pulou Para fora do barco Para escapar da mãozada Se essa mão Pega ela Joga ela lá No começo do mapa De novo Tá Eles escaparam Ainda não foi A batalha final Muito bem Vamos salvar aqui No próximo vídeo Nós vamos começar a explorar A área do pântano Ainda está com nuvens Muito bem Então é isso aí Povão Valeu que acopiou até aqui Não se esqueça De passar na minha fanpage Deseos do Catinho O link está aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays Do canal Que já estão aí na tela Valeu Povão Fui E curta os comentários